Sei, te amei, meu coração se entregou, te dei o meu amor Triste estou, pois você não valores obrigou Só me usou, me fez chorar Você não soube me amar, lamentar, não me cabe Deixou morrer flores que plantei no jardim do nosso amor Você deixou passar, como cometa a chance de me fazer feliz Não vou chorar Você não vale derramar nenhuma lágrima Não vou querer Nenhum assunto com você Faz o favor de me esquecer Me fez de boba Você não soube me amar, lamentar, não me cabe Deixou morrer flores que plantei no jardim do nosso amor Você deixou passar, como cometa a chance de me fazer feliz Se te amei Se te amei Você que não soube dar o amor que uma mulher merece ter E o que fazer agora Por todo o tempo que perdi Que vai devolver Deixou morrer Deixou morrer flores que plantei no jardim do nosso amor Você deixou passar, como cometa a chance de me fazer feliz Deixou morrer Deixou morrer Deixou morrer Deixou morrer Deixou morrer Deixou morrer